Ele vai passar o buji pelo nariz do paciente E aí conseguiu já acertar sem usar pinça de magui Geralmente, olha a frequência cardíaca comentando O paciente está sentindo um pouquinho de dor Fala meus amigos e minhas amigas, vamos ver um vídeo aqui De uma intubação nasotraqueal, certo? Pelo menos é o que tem aqui no título do vídeo Eu estou acreditando aqui na equipe Independente se é naso ou oro traqueal, a gente vai ver o que foi feito E vamos analisar aqui, vou dar a minha opinião A gente sabe que essa equipe aqui é uma equipe bem conhecida Eles são da Índia e eles produzem bastante conteúdo aqui Já ligaram aí a oximetria de pulso Estamos escutando o som do oxímetro E nesse momento o colega está fazendo aqui a pré-oxigenação Então se você gosta desses vídeos de react, já se inscreve no nosso canal Porque todos os dias, às 20 horas, eu trago aqui conteúdo analisado E conteúdo técnico também para os colegas médicos Então estão monitorizando o paciente Colocando aqui os eletrodos do eletrocardiograma Enquanto o anestesista está fazendo aqui a pré-oxigenação do paciente Você vê que a bolsa está mexendo aqui Ele está bem acoplado, a máscara bem encaixada Na face do paciente E ele está nervoso Você viu que a frequência cardíaca do paciente aumentou É uma situação bem desconfortável Está todo mundo mexendo em você E infelizmente ninguém está conversando com ele Eu particularmente, eu converso com os meus pacientes Vou tranquilizando ele Vou falando com ele, dizendo que é normal Ele não está nem abrindo o olho aqui Ele não está anestesiado de maneira nenhuma Mas ele não quer ver Ele está com o olho fechado aqui de propósito Lembrando que essa imagem está invertida Aqui essa mão é à esquerda do colega anestesista E você vê que o balão está se movimentando Porque o paciente está respirando oxigênio a 100% Neste momento aqui, através da máscara Só tem oxigênio A princípio nós fazemos a pré-oxigenação com oxigênio puro E não confunda ventilação com pré-oxigenação A pré-oxigenação é o paciente respirando sozinho Com o drive dele É o drive do paciente É a frequência respiratória do paciente Ventilação é diferente É quando você faz uma pressão positiva na via aérea Você vê que ele está agora Provavelmente o pessoal deve estar fazendo algum tipo de sedação Olha a frequência cardíaca aumentando É muito interessante Você que trabalha na urgência, na emergência Aumentar o som Aumentar o volume do oxímetro de pulso Para você ter essa noção que eu tenho De a frequência está subindo A frequência está diminuindo Neste momento agora O colega anestesista Ele está fazendo a ventilação manual Esse paciente provavelmente está de jejum Então nós podemos fazer a ventilação manual Ele tem alguma alteração aqui no lábio dele Através da máscara Eu já estou vendo Que tem alguma alteração aqui Quando ele tirar a máscara a gente vai ver E por que que você Tiagão, por que que ele está fazendo A ventilação Por que ele fez a pré-oxigenação Por que ele não partiu logo para a intubação Na sequência clássica Seguência clássica de intubação Nós fazemos o opióide O hipnótico O bloqueador neuromuscular E esse bloqueador neuromuscular Ele demora entre 3 a 5 minutos Para fazer efeito Pela dose que é feita Então a gente passa esse tempo De 3 a 5 minutos Ventilando o paciente Então você vê que o paciente Tem algum tipo de alteração aqui No lábio inferior E eles vão fazer uma abordagem Pelas narinas do paciente Será uma intubação por via nasal O que é que foi feito aqui em primeiro lugar Voltei um pouquinho Eles colocaram Lidocaína gel Em uma das narinas Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui Isso aqui é a lidocaína gel Na verdade nas duas E aí veio o colega com o dedo aqui E fez a palpação Ele percebeu que essa segunda narina É muito mais aberta Ele mostrou Isso é interessantíssimo Você fazer a palpação Porque as vezes o paciente tem um desvio de septo E aí você escolhe a narina que é mais aberta Com muita delicadeza Com muito cuidado Você vai avançando o tubo orotraqueal Agora ele vai fazer uma laringoscopia Ele introduziu o laringoscópio Com a lâmina de Macintosh A lâmina curva E ele vai avançar o tubo orotraqueal Primeiro ele vai dar uma aspirada É uma situação controlada O paciente está de jejum Está saturando bem Então você pode ir com calma Você pode aspirar Você pode limpar o seu campo de trabalho Tem várias pessoas ajudando ele aqui Eu não vi a posição do paciente Se ele está bem posicionado ou não É ideal você colocar um coxinho aqui Na região occipital do paciente Eles tiraram o tubo Tirou Vai tirar o tubo Pegou um buge Não Pelo que eu estou percebendo Não está sendo uma entubação tão fácil assim Ele vai passar o buge Pelo nariz do paciente E aí conseguiu já acertar sem usar a pinça de maguio Geralmente Olha a frequência cardíaca aumentando O paciente está sentindo um pouquinho de dor Eu não sei quais foram as medicações feitas para sedação Aumentando bem A frequência cardíaca dele Feita a entubação Está mais de 120 a frequência cardíaca do paciente Deve estar uns 130 Insuflaram o cuff E o paciente está entubado Foi entubação via nasal Primeiro com buge E depois passaram o tubo Através desse buge que estava por via nasal Bem volumosa aqui Essa área dele Está fazendo uma pressão danada aqui A pressão do balão aqui Para não fazer um barotrauma no paciente Nesse momento é importante você fazer uma complementação De opioide Porque o paciente está sentindo dor A gente percebeu que A frequência cardíaca dele aumentou bem E aí nesse momento você liga o anestésico inalatório Você liga o propofol em fusão contínua Para manter a hipnose do paciente Ele vai auscultar agora Para saber se está seletivo ou não A frequência cardíaca do paciente já diminuiu E provavelmente essa entubação foi feita por via nasal Porque haverá uma abordagem aqui Na cavidade oral do paciente Então é interessante o cirurgião ter esse campo livre Sem o tubo passando via orotraqueal Ele poderia entubar via orotraqueal Caso não conseguisse via nasal Mas a gente tenta fazer uma abordagem interessante Para os dois lados Para o anestesista Para ele conseguir fazer o procedimento da entubação E para o cirurgião também Ter um campo interessante ali Para ele trabalhar com mais folga Sem ter o tubo orotraqueal ali Competindo o espaço Então agora eles vão fazer a fixação Do tubo orotraqueal Estão fixando É um paciente jovem Você vê Acredito que eles tenham colocado um coxinho aqui Mas eu faria um coxinho mais generoso Está aqui o carrinho da anestesia Ele está aqui com o cervoflurano Provavelmente essa anestesia que ele está fazendo É uma anestesia inalatória Com o cervoflurano Entregue pelo tubo orotraqueal Então pessoal Acabou o vídeo aqui Eu quero voltar aqui no ponto Os pontos mais importantes Primeiro lugar Pré-oxigênio seu paciente Sempre que possível Forneça o máximo de oxigênio Para ele chegar em 100% de estaturação Essa hiperóxia aqui É uma hiperóxia estratégica É uma hiperóxia inteligente Você coloca a PAO2 do paciente aqui em 500, 600 Você hipersatura o corpo dele Os tecidos O músculo, gordura, sangue, pulmão Com oxigênio a 100% E aí o ar que fica ali nos pulmões do paciente Ele também fica um ar muito concentrado de oxigênio E isso entrega para você segundos ou minutos importantes Para você continuar a sua abordagem de via aérea Tem colegas que pecam nesse ponto Eles pré-oxigenam mal Eles não acoplam a máscara Essa pré-oxigenação aqui foi muito boa E agora ele está ventilando o paciente Ele fez uma transição Porque o paciente perdeu o drive respiratório Ele foi sedado E nesse momento ele está segurando a máscara aqui Com a técnica do C No polegar e no indicador E do E Aqui nesses outros três dedos E fazendo a ventilação manual aqui Com a outra mão dele, certo? Como o paciente está de jejum É muito tranquilo fazer isso Você tem alta probabilidade De não ter nada ali no estômago Agora se o paciente não está em jejum Você vai evitar O máximo possível fazer Ventilação manual Na via aérea do paciente Na pressão positiva Na via aérea do paciente Porque se você fizer Você aumenta os riscos Você aumenta a probabilidade De uma regurgitação Se você estiver num cenário De urgência e emergência Tentar entubar o paciente Não conseguir E ele estiver desaturando Infelizmente você vai ter que ventilá-lo E aí você está assumindo o risco De broncoaspiração Num cenário ideal Nós evitamos Mas pode acontecer Não tem jeito Já aconteceu comigo Cenário de caos Não consegui entubar de primeira E aí o paciente começou a desaturar Eu tive que fazer a ventilação manual E aí você tenta fazer uma ventilação Com baixas pressões Aí a gente viu de novo Ele está partindo para a entubação Na outra aqui A gente já percebeu Esse vídeo aí Já vimos essa parte Então meus amigos E minhas amigas Laringoscopistas Achei muito interessante Esse vídeo Uma abordagem nasal Através do buji E aí ele passou o tubo orotraqueal Pelo buji Certo? Achei muito interessante E eu queria perguntar a você O que é que você achou Desse tipo de abordagem Você já tinha visto Essa combinação de técnicas? É importante saber que isso é possível E que você pode utilizar A combinação de técnicas Por exemplo A entubação nasal Com o buji Depois migrada Para o tubo orotraqueal E você percebeu Que aquele tubo É um tubo diferente Parece um pescoço de cisne É o tubo norte nasal Ele sai Numa angulação Que já vai aqui para cima É bem utilizado Nas cirurgias de cabeça e pescoço Cirurgias de otorrinolaringologia É isso meus amigos e minhas amigas Deixa aí o seu comentário Para fortalecer o nosso vídeo Aqui no YouTube Eu agradeço demais Um grande abraço Seu amigo Thiago E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho